Música 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 Pode olhar aí Sexta-feira Meio dia Música 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 Agora é Porto Jofre Porto Jofre Dá uma pescada Não, fazer um bate e volta É, só passear Não encontrou nenhuma onça por aí não? Até agora nada Não queres ter ouvido, onça não É Felizmente Felizmente Passou a lotinha azul faz hora que passou aí O que? Nossa, a lotinha bandeirante azul Faz tempo Mais de hora? Rapaz, mais de hora Boa caminhada aí viu? Valeu, obrigadão Você tem uma maçã? Hã? Uma maçã Vai dar uma energia Maçã, uma laranja? Eu não vou aceitar por causa do peso Ah tá Obrigado Com a laranjinha? Eu também não vou aceitar Valeu, obrigado Meu Deus, tchau 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 Vai iniciar o que agora amorzão? Pra onde está indo? Travessinha da balsa Travessinha da balsa Caminho a? Corumbá 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 Aí ó As Brutona tá aqui preparada Agora eu vou E aí shortaço Tudo jóia? Tudo jóia? E que gosta que a gente comandar? É que mandar Ou Fala A pressão A embreagem com essa travessia E começar a trilha Vez do Paulão 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 Vamos fazer a travessia. Estamos atravessando o rio Cuiaguá, no português. Estamos atravessando o rio Cuiaguá. 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 Vamos fazer o rio Cuiaguá. Vamos fazer o rio Cuiaguá. Para mim, eu estou no português e vou passar para o patrimônio do sul. Qual destino? Do Morumbá, Bolívia e Puiaguá. Acho que ainda não, espera aí. Vamos fazer o rio Cuiaguá. E como é que eu entico? E aí? Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Estou achando mais difícil eu subir do que a camanete. Dá para passar já? Dá para passar. Está na ponta. Está na ponta, está na ponta, já vou aí. Tem até cachorrinho. Está na ponta. Está na ponta. Está na ponta. Está na ponta. Acesse o nosso site www.mesmerism.com 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 O Mauro está fazendo X tudo www.mesmerism.com Tomar café, tomar um cafezinho, bom dia. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Tomar café. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Nós estamos passando e carimbando, né, Biba? Olha o nosso carimbador aí, ó. É... Deixando o ponteiro, hein? Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Neatropso, precisa. Vai ser pelo preferível. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Que bonito e brabo! Nossa fera! Música Passou uma comitiva aqui, aqui os integrantes da comitiva Ai, eu se perdoe Sobe boi e desce brahma Agora aqui estamos na Expedição Independência Aqui estão os integrantes da Expedição Independência E o nosso dilema é o seguinte Aqui sobe macaco E desce raio Ai, morçal Meu deles é Esse brahma Quando eu estou na Independência eu morro Foi por isso Descubar Música 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 Morzão, porquinho, tá bom? Por quê? Mexe aí a parofa pra me dar uma fofinha. Olha, carninha de porco, casmeirinha, da hora, feita pelo Sr. Paulão. O que ele trouxe? O que ele trouxe? O que ele trouxe? Picanha. Picanha clara, olha. O que ele trouxe? Ele é foda. 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 Ele é foda.